Salve rapaziada, infelizmente não deu de novo, já estamos aqui puto, hoje vai ser muito papinho Estamos aqui conversando um pouquinho sobre Corinthians 0, Bragantino 2 E aí Lucas? Estou tomando uma água porque... Não tem o que falar rapaziada, não tem o que falar A gente vai aqui falar, xingar, vai ser as mesmas coisas que vocês já sabem A viadeira é uma merda que vocês já sabem, o que a gente fala toda vez Mesmo xingamentos A gente está cansado de vir aqui falar sobre isso Jogo importante Jogo importante, quando precisa ganhar faz merda Time perdendo, você vai olhar para o banco de reserva, é uma porcaria Só antes de complementar, vale falar do nosso parceiro Wilton Ele não pode vir aí, questões familiares Existem familiares pessoais, então na próxima ele vai estar aqui com a gente aí Provavelmente um pouco melhor no jogo contra o Bahia porque é jogo que é obrigação ganhar Esse é, depois da derrota de hoje, porque o Fluminense já abriu 5, que ligou no Botafogo ontem Então se o Corinthians não ganhar o jogo contra o Bahia, complica muito a vida do Corinthians na luta pelas Libertadores O Corinthians hoje, pelo amor de Deus, não entra em campo, cara Desde o primeiro tempo, até o último minuto, o time do Corinthians estava perdido dentro de campo Parecia que os caras não sabiam o que estavam fazendo O Corinthians não conseguiu tocar 3 passos sem ter 3 jogadores pressionando eles, cara A defesa do Bragantino estava recompondo muito rápido O Corinthians não estava conseguindo atacar e nem contra-atacar porque a defesa do Bragantino Ela subia bastante a linha de marcação quando o Corinthians queria sair E quando precisava ser atacar os caras também compunham muito rápido O Corinthians hoje não jogou bola Time apático, ridículo, qualquer bola que os caras tocavam, um, dois chegavam na cara do gol Era sempre o Fábio Santos contra alguém, zagueiro perdido, marcação dupla de zagueiro deixando outro sozinho O gol do Claudinho, vocês viram rapaziada, vocês viram E de novo, o Corinthians sofrendo com o lançamento Toda vez, a gente vai ficar aqui igual esse idiota, ui, está impedido por causa dessa linha burra As linhas do Corinthians não estão boas, os caras estão falando a linha do Corinthians muito fácil Já faço uma pergunta pra vocês aí, rapaziada Qual foi a linha que vocês viram dando certo, a linha com o Mancini? Qual foi a linha que vocês viram dando certo no Corinthians? Qual? Qual delas que deu certo? Só me falar uma Porque até agora eu só vi em errada Vai cair no Enem, estudem Tudo aqui pra cair no Enem, porque só linha errada Ou o Bruno Mendes da condição Ou o Fábio Santos da condição Fagner da condição Gil da condição Todo mundo, todo mundo faz a linha burra Os caras não sabem o que é uma linha Linha, gente, ó, vou explicar pra vocês Linha é reto, é isso aqui, ó Isso é uma linha Agora, isso aqui não é a porra de uma linha, caralho O Natel, como você é atacante, meu amigo Eu vou te falar Quando você é atacante Quando você vai receber uma bola Você tem que estar atrás do penúltimo defensor Eu não sei se você aprendeu isso na escolinha Porque parece que eu não sabe Mas você tem que defender atrás Receber a porra da bola atrás, caralho O, 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 o Olha aí, ó O Leon Nathel O Leon Nathel O Leon Nathel, aparelho Ele conseguiu pegar Eu não lembro se foi três ou se foi duas Vocês estão percebendo que Quando fala do Leon Nathel é só eles, né? Porque puta que pariu Eu não consigo falar do Leon Nathel De verdade Quando eu falo do Leon Nathel Eu me estresso pra caralho, mano Pra caralho, porra Porra Você tá perdendo a porra do jogo Mano, você não tem jogador, velho Você não tem jogador Você não tem jogador pra pôr na merda do jogo Caralho Você olha pro banco Tem Leon Nathel e Everaldo, mano Pô Eu fico puto pra caralho aqui, mano Imagina o time que ela fica pra Libertadores, tá? Mano, eu fico puto demais, caralho Não tem como Eu não consigo falar, mano Não consigo Aí precisa virar um jogo Aí tá lá Já foi assim contra os caras Contra o Palmeiras, mano Nós perdemos de 4x0, mano 4x0 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 E sai que o campeão? Não entrou o Luan O seu Luan Olha o Luan, mano Na moral, mano Eu sou um dos defensores, mano Eu sempre gostei de você Ver o seu futebol no Grêmio, mano Mas na moral, velho Na moral, vaza, mano Vaza Vaza do meu Corinthians, irmão Se você não quer jogar bola Vaza do Corinthians, mano Vaza do... Porque aqui, mano Aqui só joga Aqui só joga quem ama Quem tem vontade, mano Entendeu? Se você não tem o mínimo de vontade, mano Vai jogar no Duque de Caxias, mano Vai pra casa do caralho Vai pra qualquer canto, mano Hoje, assim No estilo do Luan Eu não li ele com mal vontade Não, não, não Só complementar Sim, sim Eu entendo você, mano Eu, como eu disse Eu gosto do Luan, mano Só que, mano Ele tem que chamar a responsabilidade, mano É chamar a responsabilidade Não é questão de falar Que ele entra mal Ou entra bem Eu entendo o seu questionamento Só que, mano Ele tem que chamar... Eu falo... Mano, tem que ser aquele cara Entre o Everaldo Entre o Everaldo, Paulo Entre o Everaldo, Felipe Sim, entra o Everaldo Entra o Everaldo Aquele cara pra chamar a responsabilidade Ah, mas a gente vai ficar nessa Quando a gente já sabe Que não funciona o Luan Eu só vou complementar E acabar o assunto Luan Entra Léonatel E entra Everaldo Entra Léonatel E entra Everaldo Otero de Covid Sem treinado Otero, duas semanas Sem treinado Entra Eu gosto do Otero Duas semanas sem treinar E não entra o Luan Não Não entra o Luan Que tá treinando Todo santo dia Ganhando 800 Pal por mês, mano 800 pal por mês E Ele não chama a resposta Fala Mancini Põe eu Deixa eu tentar de resolver Chama a resposta pra mim Mas na moral, mano E outra O grande responsável Por ter montado esse time Tem nome É o Duílio Monteiro Quando ele era diretor De futebol do Corinthians E agora Ele é o presidente do time, mano O grande responsável Por esse time em 2020 A temporada desse ano Foi horrível É isso que eu falo Se o Corinthians conseguir Pegar uma pré-libertadores Mais uma vez Uma pré-libertadores É milagre Porque o Mancini Foi um achado Porque Esse elenco Era pra estar brigando lá embaixo Se não fosse o Mancini Ele estava brigando lá embaixo Até agora Por causa da administração Pífia Pífia O problema O problema O problema do Corinthians Rapaziada Não é só Jogador Diretoria Passa também pelos conselheiros Que estão ali dentro Os conselheiros elegeram Democraticamente Doílio Monteiro Alves Sagenas Tudo que vem acontecendo Com o Corinthians Tudo que vem acontecendo Com o Corinthians Dívida 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 É a primeira Só que só não é a primeira Entre toda a imprensa Por quê? Porque o Corinthians Não trabalha isso Porque o Flamengo Trabalha Então tem aquela Aquela Coisa de De torcida De torcida Que é de Manaus Sócio Flamengo É de Amapá Sócio Flamengo É de Amazonas E essas coisas Mas enfim É o outro ponto É o ponto que o Corinthians Tá em São Paulo É um ponto que tá O maior ponto O Corinthians Ele não é trabalhado Tecnicamente Pela 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 Diretoria Não dá Não dá Toda Toda semana Toda fita É a mesma coisa Hoje Os caras poderiam Trabalhar muito bem O patrocínio Master Poderiam Fazer de tudo O tempo que eles demoram Pra fechar o name rights Sim velho E mano Continua Infelizmente É isso aí Vai continuar assim Se continuar desse jeito Os conselheiros Elegendo Que eles acham Que é capaz De dirigir o Corinthians Como já provou O seu Duírio Monteiro Alves Isso daqui é água com açúcar Só pra Se alguém estivesse perguntando Eu Não sei o que acontece ali Infelizmente A gente não sabe O que acontece A equipe nova Que ele montou Vamos ver agora A gente torceu Pra dar certo Ele montou a equipe nova Por enquanto Tá trabalhando Entrando outros patrocínios Entrando mais receita Por enquanto Eu não vou reclamar disso Mas é questão do elenco Montado Foi ridículo Tá chegando Temporada nova A gente tem que Mas antes dessa temporada A gente tem muita luta Ainda pra conseguir Uma vaga na Libertadores Que cada vez Vai tirando a esperança Do torcedor O torcedor tá perdendo A esperança disso Porque a gente vem Numa crescente boa Aí leva uma paulada Contra o Palmeiras No clássico No clássico 4x0 Aí beleza Vem contra o Esporte Joga um jogo convincente A gente acha que foi só A desliza Aí chega contra o Bragatino Leva 2x0 em casa Sem fazer porra nenhuma Sem dar um ataque Sem ter organização Time apático Não sair de marcação O time foi ridículo Em campo Hoje E outra O time não tava Tendo alternativa Pra poder chegar Aí quando o time Escanteia uma falta Os caras Em vez de meter a bola Na área Eles estavam jogando bem Mano escanteio curto Porque essa é Dando um toquinho Tipo O time não soube Fazer a leitura do jogo A gente de casa Tava vendo Que não adiantava O Corinthians Tava tomando um otávio Tipo mano Rifa a bola na área Se você não tá conseguindo chegar Mano Qual a dificuldade Velho Quantos gols O Corinthians fez Pra que descanteio curto Rapaziada Me fala um Não lembro Aí num jogo Que o time não tá conseguindo Achar alternativa de ataque E você vai fazer mais um Quanta vez Você não vai ver o Corinthians Jogando mal E teve aquele escanteio Gol de cabeça Pum E desafogou o time Escanteio curto na real Devia ser proibido Em todo o universo Principalmente pra gente Obviamente Que tem o time Que tá fazendo Essa merda Na moral Porque você mete Os zagueiros Lá pra porra da área E os caras Os caras cobram O escanteio curto E eles não cobram O escanteio curto E já cruzam na área Eles cobram o escanteio curto Toca pro cara Pro volante Que tá fazendo Como zagueiro E aí ele faz Um lançamento E geralmente O cara tem pedido O time não vai É uma louca Que pariu Não dá pra entender Não dá pra entender Ponto de esquerda O melhor jogador do mundo E ver algo Sim Mano Fazendo Principalmente hoje Foi maravilhoso Foi maravilhoso Mas eu penso Que não tem nada perdido ainda O que vai dizer Se a vaga da área Deve ser Se tá perdido Ou não É o jogo Contra o Bahia O Corinthians Tem que ganhar Do Bahia Não é nem pensar Em empatar O Corinthians Tem que ganhar Do Bahia Vai encostar no Fluminense E abrir uma vantagem Do Santos Agora virou obrigação O Bahia virou obrigação A vitória de hoje Era essencial Porque a gente ia eliminar Praticamente Um adversário Direto Direto Da Libertadores E quem vem jogando Muita bola Agora se você olhar A tabela O Corinthians Tá em 45 pontos Fluminense Abriu 5 pontos 5 É praticamente Duas rodadas É uma rodada Mas se o Fluminense Empata Outros Vai pros critérios De Só de gols Mas aí tem Corinthians 45 pontos Santos 45 pontos Tem Ceará Com 45 pontos Tem 3 times 45 pontos Se você For o menos pessimista Possível Você vai olhar O que? O Palmeiras Campeão da Libertadores E o Santos Brigando por uma Libertadores No Brasileirão Então a gente vai ter Mais um candidato A Libertadores No Brasileirão Com o próprio direto E Só pra complementar Tem Atlético Paranaense Com 42 pontos Que são 3 pontos De vantagem Que querendo ou não É uma vantagem mínima Por quê? Por isso perder um jogo O Atlético ganhando Do jogo Já empata Então E se possível Dependendo dos saldos É capaz de passar E tem um Atlético Goianiense Que tá com 42 pontos Então cara Velho Contra o Bahia É obrigação Velho A gente tem que entrar Contra o Bahia E ganhar o jogo Na Fonte Nova Velho Não tem desculpa É fora de casa O caralho O caralho Vocês ganham Pra jogar E pra classificar O Corinthians Caralho Esse é uma temporada Do caralho O mínimo Que vocês tem que fazer É classificar O Corinthians Pra Libertadores Seus filhos De uma puta Rapaziada E você vê Como o campeonato O campeonato É tão estranho O Corinthians Oscila tanto Que a gente Tá correndo atrás De um time Que levou 5 a 0 Nosso É verdade É um bagulho Tão escroto Que nós Tamos 5 pontos atrás De um time Que levou 5 a 0 Nosso Rapaziada Pra você ver Como esse time Oscila tanto Esse jogo Era pra ter ganhado Independente Seu Bragantino Tá jogando Em casa É o Corinthians É o Corinthians É o Corinthians Confronto direto Tem que ganhar Vai ter que chegar Ganhar do Ceará O Ceará Principalmente Porque é outro Confronto direto O Santos Na Vila Assim Eu não sei Se vai ganhar Porque Historicamente É fora Mas vai ter que Buscar os pontos Você vai buscar O ponto Contra o Santos Você vai buscar O ponto Contra o Flamengo Porque A qualquer ponto Que era pra vocês Ter ganhado em casa Vocês não ganharam Aí vocês vão ganhar Dentro da Vila Belmiro Vocês vão ganhar Dentro do Maracanã Vocês acham que vocês vai? Vocês vão ganhar Dentro do Maracanã Mesmo o Flamengo Jogando mal Vai Se for Tá suave Essa derrota aí Se me garantir Que vocês vão ganhar Beleza Mas Do jeito Pelo que o time Vem fazer Eu não tô tendo Essa esperança Não rapaziada Vai ter ganhado o Bahia Vai ter ganhado o Ceará Tentar arrancar ponto Contra o Santos Tentar arrancar ponto Contra o Flamengo E é isso É isso Amanhã de manhã Vai tá saindo o React Família Exatamente Amanhã de manhã Mas tá de volta Se eu só Mano Qual é a dificuldade De colocar a porra da base É verdade Ô mano Não vai chegar Obviamente não vai chegar Nenhum diretor Nem ninguém Velho Do Corinthians Obviamente não vai chegar Mas se você Mano Não sei se você concorda Qual é a porra Da dificuldade Mano Vamos fazer alguma coisa Velho Porque é inaceptável Mano Contratado na cela Por isso tá perdendo em casa Mano Isso não é de agora Isso não é de agora Porra todo mano Nós devem pra todo mundo Mano Nós contrata e nós devem Por os mesmos caras Mano Contrata um jogador bosta Quando você podia ter na base Buscar um moleque Porra Porra Isso não é de pra jogar Não é de ganhar a Copa São Paulo direto Briga Vai tomar no cu Tá perdendo em casa Não é possível que não tenha um cara melhor que Everardo na base É o mesmo nível Que não vai deixar muito de dívida Isso não é de agora Rapaz Você já vem de Bando Menech Já vem de Tite Já vem de Carine Não é de hoje O conhecido nunca Vamos fazer alguma coisa Eu já acho que não é técnico Sabe Eu acho que já deve vir de cima Não Isso é máfia Isso é máfia Não é possível Quando já tem jogador bom na base Isso é máfia Tem jogador bom na base Tem Tá precisando ser travante Tem ser travante lá na base Porra Isso não é comigo na goi Ela é máfia É máfia É máfia Tem jogador lá pra tirar Tem Cauê Esse cara metou sub-23 Mano Maluco mais gordo que nós três juntos Isso é louco Mano Pra que cor ainda tem um sub-23 Mano Tem um cara com o Victor Zando No futebol Cara não jogou uma partida Mano Uma partida O cara recebeu Rescindiu E ainda processou O Corinthians E ainda vai ganhar dinheiro Em cima do Corinthians Mano Não vai continuar Porra É Infelizmente O vídeo já tá ficando longo Já A gente vai parar por aqui É Quem sabe A gente Abra Contra o Bahia Quem sabe A gente abre uma live aí Eu não sei Mas A gente vai tá dando uma olhada Pra ver o que a gente faz O tempo por aqui tá bom A gente já falou bastante Se inscreve no canal Rapaziada Deixa o like aí Pra ajudar o nosso Trump Ativa o sininho aí E amanhã Fique ligado Que vai sair o react Valeu Vai Corinthians Vai Corinthians Vai Corinthians E amanhã E amanhã